Bom dia, muito bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 20 de junho, eu sou o Will Marchiori e você está ouvindo ou assistindo o Giro do Loop, o seu passeio matinal pelas principais notícias no mundo da tecnologia. E olha, galera, ontem a Qualcomm abriu a carteira, hein? Estão pagando aí 75 milhões de dólares para a Apple. Temos também novidades aí da linha Galaxy S25, parece que só o Ultra vai receber melhorias aí na câmera. Um novo anel em Smart da Circular, que é o Ring Slim, com algumas melhorias também. A Apple explicando por que apenas o iPhone 15 Pro vai receber aí o tal do Apple Intelligence. E a União Europeia finalmente satisfeita com a mudança aí que a Apple realizou por lá. Então, galera, olha só, concentração agora, porque estamos todos entrando aí numa crise coletiva de abstinência de Joy Macedo. Então só nos resta o quê? Girar. Bora girar. Canelada para começar a edição aqui de hoje. Bom, duas erratas aí com relação ao Giro de ontem, quarta-feira, que eu comentei aqui. Dois equívocos. Um deles foi quando eu falei aí da Starlink Mini, do Elon Musk. Ele tinha comentado aí que tinha dado mais de 100 MB de download. Eu falei, pô, ele não comentou sobre o upload, né? Ele estava no print, estava na foto, que entrou na tela no vídeo lá no YouTube, mas eu deixei passar. O upload estava em 11 MB apenas, o que é, como eu comentei, é o ponto fraco aí da Starlink. E o outro equívoco foi quando eu falei aí do Alienware M16R2 da Dell, que eu me confundi ao longo da edição com o nome. Eu falei Alienware R16M2, eu falei Alienware R16R2, mas o correto é Alienware M16R2. Eu peço desculpas e vamos aí para as notícias de hoje, começando com a Qualcomm. Está rolando várias disputas judiciais aí entre a Qualcomm e a Apple, e parece que uma delas foi resolvida. Mas é uma história meio curiosa, porque quem resolveu não foi a Apple, não foi os órgãos regulamentadores, não foi o FTC lá nos Estados Unidos. Foram os acionistas da própria Qualcomm que forçaram a empresa a resolver uma treta e desembolsar 75 milhões de dólares para a Apple. Esse processo é uma disputa que vem rolando aí desde 2017, referente às práticas agressivas de licenciamento da Qualcomm. Então tinha uma galera brigando com a Qualcomm por causa disso, mas foi uma pressão dos acionistas da própria Qualcomm que resultou aí no fim desse processo. E essa história se encerrou ontem com um arquivamento judicial realizado pela Qualcomm, concordando aí em pagar os 75 milhões de dólares para resolver esse processo. É muito louco isso, o processo foi iniciado pelos acionistas da Qualcomm. E aí uma pessoa assim meio fora do loop pensaria que, fora do loop, entendeu? Pensaria que isso aí é ruim, por que os acionistas da Qualcomm vão fazer isso? Mas resolvendo essa treta, as ações da Qualcomm subiram. Então no fim da história os acionistas acabaram ganhando dinheiro. E a Apple também, né? 75 milhões de dólares. Ah, esse joguinho chamado Capitalismo de Seres Humanos, é maravilhoso. E agora vamos falar de smartphones da Samsung, a linha Galaxy. E assim, estamos aí numa época em que está praticamente confirmado que no próximo mês, julho, vamos conhecer aí os novos dobráveis da linha Z. O novo Z Fold e também o novo Z Flip. Mas o que eu vou comentar agora é um vazamento da linha S25, que está previsto aí para o começo do ano que vem. Segundo o Galaxy Club, nós temos aí más notícias para quem gosta de câmera e os modelos menores. Porque parece que eles vazaram ali as especificações técnicas das câmeras da linha Galaxy S25. E só o Ultra vai receber upgrades. O S25 e o S25 Plus teriam aí o mesmo conjunto de câmeras dos S24 e S24 Plus. E apenas o S25 Ultra receberia aí upgrades com uma câmera principal de 200 megapixels e três outras câmeras de 50 megapixels. É uma ultra-wide de 50 megapixels, uma telephoto com zoom de 3x 50 megapixels e uma telephoto com zoom de 5x também 50 megapixels. Então é isso, notícias tristes aí para quem gosta da linha Galaxy S nos tamanhos menores, né? Que cabem aqui na palma da mão. E no mundo da AI, mas peraí caminhãozinho, não é Artificial Intelligence, é Apple Intelligence. A inteligência artificial da Apple, que está prevista para chegar aí para os iPhones a partir do 15 Pro. E quando rolou esse anúncio, todo mundo falou, opa, mas peraí, por que não para os iPhones antigos? Por que não para o 14 Pro? Só a partir do 15 Pro, nem o 15 vai receber esse negócio? E aí todo mundo começou a especular que essa seria uma estratégia para vender iPhones. Pois bem, a Apple explicou que não é isso e disse aí o porquê que isso vai chegar apenas para o 15 Pro, no caso aí dos iPhones, né? Essa afirmação foi feita aí numa entrevista do John Gruber, do Darren Farball. Ele entrevistou ali alguns executivos da Apple e eles disseram que, basicamente, os modelos de linguagem do Apple Intelligence demandam muito poder computacional. Em especial, a largura de banda do dispositivo, o tamanho da Neural Engine e também o poder de processamento geral ali do iPhone. Eles disseram também que, em teoria, você poderia rodar esses modelos de linguagem em um dispositivo antigo, mas ficaria muito lento e não seria viável. Aí o John Gruber foi lá e falou, mas peraí, então isso não é um esquema para vender novos iPhones? E a Apple respondeu, não, claro que não, senão a gente teria limitado para os iPads e Macs mais recentes também, né? Realmente isso faz sentido, lembrando que, no caso dos Macs e iPads, é a partir do chip M1. Então até faz sentido essa resposta, é o que eu tinha dito lá no Loop Infinito quando eu vi esse anúncio, né? Porque a Neural Engine em tops, em trilhões de operações por segundo, do A16 Bionic para o A17 Pro, que é o chip que está aí no iPhone 15 Pro, tem um salto de 17 tops, trilhões de operações por segundo, para 35 tops. É praticamente o dobro aí de desempenho para a inteligência artificial. Então, faz sentido. E para quem vem acompanhando aí o mercado de anéis inteligentes, nós temos uma novidade de uma empresa que, uma empresa que tem um nome deveras relevante, deveras conveniente. A empresa chama Circular. Circular é o nome da empresa. Eles lançaram aí um novo Ring Slim, que é mais um anel aí para a nossa senhora dos anéis, Joyce Macedo, testar quando serve. Essa empresa Circular existe aí desde 2016 e nesse novo Ring Slim, eles estão trazendo melhorias na construção do anel, ele está um pouquinho menor do que a geração anterior aí da própria empresa, com novos algoritmos que trazem melhorias no monitoramento de batimentos cardíacos e também de atividades e esportes, além de um monitoramento de sono mais avançado e também, mais diferente, um feedback tátil para vibrar o anel ali para te dar notificações. Seu anel já vibrou hoje? Não, aqui está sério, não passou. Ele já está à venda no site oficial da empresa, custando aí 262 euros e é mais uma opção aí no mercado para concorrer com outros anéis como o Oura Ring e também o lendário Galaxy Ring, que deve ser apresentado também no próximo mês. Agora atenção, para encerrar aqui o giro de hoje, plasmem as senhoras e os senhores, porque a União Europeia está satisfeita, está feliz com uma mudança, que mudança, com uma mudança, com uma mudança que a Apple implementou aí na última atualização do iOS. A União Europeia já vem forçando várias mudanças aí, inclusive lá na Europa o iPhone hoje em dia está outra coisa, já tem app stores alternativas, está bem mais aberto ali o sistema, você pode até fazer side loading por meios oficiais. E agora uma das mudanças, das últimas mudanças, era para liberar o chip do NFC, que até então estava restrito para pagamentos com Apple Pay. E na última atualização, a Apple liberou esse suporte e a União Europeia disse que ficou muito satisfeita com essas mudanças. É claro que com isso a Apple também deixa de perder uma grana, porque com isso eles desviam aí de uma multa que levaria 10% da receita anual, o que seria em torno de 40 bilhões de dólares. E é isso, antes do iOS 17.4, os pagamentos de terceiros, eles podiam acessar o NFC do iPhone apenas por meio do Apple Pay. Mas agora, qualquer aplicativo pode usar o chip NFC para integrar ali um sistema de pagamento também. Então, na União Europeia, o iPhone está ficando bem diferente, bem mais amigável aí às empresas. E quem sabe um dia isso não chega para o resto do mundo, né? Aqui no Brasil, acho que temos outros problemas mais urgentes. E é isso aí, galera. Essa foi a nossa edição do Giro de Hoje, desta quinta-feira, dia 20 de junho. E para você, você e todos vocês que estão sofrendo aí na crise de abstinência de Joy Macedo, fica aqui uma recomendação aí para você assistir. Tem um vídeo bem legal que subiu ontem lá no Loop Infinito com uma entrevista dela, queridíssima Joyce Macedo. Uma entrevista internacional, inclusive, com o Francis Wong, que é do Marketing Global da Realme, comentando aí sobre os últimos lançamentos da empresa. Ela que está em Milão para cobrir aí essas novidades. E também teremos mais um vídeo sobre isso no canal. Então, o link está aqui na descrição. Assistam a essa entrevista que está super legal. Ela fala em português, o cara responde em inglês. Ó, ficou maravilhoso. E é isso. É isso que eu tinha para hoje aqui para vocês no Giro. Se vocês estão curtindo, eu deixo o like no vídeo lá no YouTube. Se você está ouvindo só no podcast, também se inscreve lá no canal. E vice-versa. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã, infelizmente, né? Eu estou aqui de novo, infelizmente, porque se vocês querem a Joyce, eu também quero. Mas é um prazer estar aqui apresentando essas notícias nesse projeto que é o Giro do Loop. Valeu, galera. E até a próxima. Eu estou com um fio de sobrancelha aqui, ó. Que eu percebi hoje só. Ele está mais longo. Ele está duas vezes. Um só cabelinho na sobrancelha está assim, ó. Indo para cima, assim. Aqui. Eu percebi hoje. É, então. Eu não tive coragem de puxar e arrancar. Não tem relevância nenhuma para você que está ouvindo ou assistindo o Giro do Loop, mas são coisas que acontecem na vida do Will. Na vida do Will cabeludo, sabe? Que não é careca. Fora do Loop, que não usa boné. É, então.